Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer o top 10 2021 e 2022. Então tem os melhores filmes dos dois anos. Eu nunca fiz isso antes no canal, então vai ficar meio bagunçado, né? Mas, porque como eu não fiz no ano passado, vamos fazer esse ano. Em décimo lugar, Esquadrão Suicida 2. Assim, foi legal, né? Eu achei que o primeiro foi melhor, mas até que... Em nono lugar, Poderoso Chefinho 2. Em oitavo lugar, Minions 2. Foi legal, porque o vilão lá cresceu, tudo. Aí, né? Que explica tudo, como que ele surgiu, né? O sétimo lugar, Jungle Cruise, que o The Rock fez. Foi bem legal, porque foi do Brasil, né? Então, em sexto lugar, Shang-Chi. Sim. É, foi legalzinho, porque é um herói, né? Chinês. Então, ele fez as artes marciais lá. Em quinto lugar, Uncharted, o filme. Até que o Playstation se deu bem, né? Fez um filme bem legal. Também, os atores foram bons, né? Foi o Tom Holland e o Tom Cruise lá. Foi legal. Em quarto lugar, Doutor Estranho 2. O Multiverso da Loucura. Teve bastante herói novo, hein? Em terceiro lugar, que vai ter o trailer, Thor 4. Amor e Truvão. Que foi? Então, vai ter o trailer! Essas mãos já foram usadas para a batalha. Mas agora são ferramentas para a paz. Preciso descobrir... exatamente quem eu sou. Eu quero escolher meu caminho. Viver o momento. Meus dias de super-herói acabaram. Lembra o que eu te disse? Quando estiver perdido, é só olhar nos olhos das pessoas que você ama. Não, eu. O que é? Eu estava ouvindo. Em segundo lugar, Sonic 2. Ele vira o Super Sonic, é muito legal. Super velocidade. Uma longadinha, um lanchinho e... vamos nessa. Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Não! Mas está sendo irresponsável. Não se quenta. Ninguém vai se machucar. Fingindo ser o Batman. Justiça Azul, não registrei. Você ainda é uma criança. Uhul! Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco. Você roubou isso da Oprah? O papai está com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Segura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura. Money! Devolvendo ao remetente. Aceita. Você nunca vai pegar o meu poder. Você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o Nacol. Toca nos tubores. Em primeiro lugar, o melhor de tudo, Homem-Aranha 3. Sem volta para casa. Eu até tenho uma camiseta do Homem-Aranha. Foi o melhor. Filme de 2021 e 2022. Desde que eu fui picado pela aranha. Só teve uma semana. Em que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério. Qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, façam o Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor. Façam o Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Eu também. Não. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vida. Então, pessoal. Acaba o vídeo por aqui. Tchau. Até o próximo. Ótimo. Tchau.